Você usou cota alguma vez? Não, não, mas sou 200% a favor. Acho que o Brasil tem uma dívida histórica e isso precisa ser reparado e as cotas são uma dessas ações afirmativas que precisam ser feitas. Então acho que esse ponto aí, ele não é nosso ponto problemático. Acho que nós temos uma outra questão aqui que é perto da dimensão, a dimensão do tanto de coisas positivas que as cotas vão gerar, o tanto de inclusão que essas cotas vão gerar num país como o Brasil. O que são essas pequenas fraudes e que risco que elas podem oferecer para uma ideia tão bacana que é uma ideia que visa trazer mais igualdade para a universidade, que é um espaço de muita exclusão, né, mano? Porque fraude tem em qualquer área, em qualquer lugar. O louco é o raciocínio das pessoas de pensar Ah, tem fraude, então para a cota. É, bom, então para o mundo. Exatamente. Então para tudo, né, porque tudo tem fraude. Como se outros processos não tivessem problema. Então vamos parar a política, vamos parar o futebol, vamos parar a Fórmula 1. Muita gente querendo parar a política de fato. Exatamente, porque não seria mal. Mas não uma coisa que é benéfica ao Brasil, a um país como o Brasil, tem que ser parado porque tem fraude. A gente tem que ir atrás de resolver como a gente não vai ter mais fraude. Tem que ter uma mesa jogadora? Alguém tem que olhar e falar, é você, é negro. Não, você não é. É, eu acho que sim. Eu acho que... Eu acho curioso que o Brasil não tem problema nenhum de saber quem é preto na hora de fuzilar um carro, na hora de arrastar uma mina na rua, na hora de atravessar a rua, na hora de agredir você no seu bairro, tá ligado? Nesse momento, o Estado brasileiro tem certeza absoluta do quão agressivo ele pode ser com aquelas pessoas. Na hora do benefício. E no momento de compartilhar o benefício, aí a gente tem esse problema. Meu Deus do céu, será que a gente está compartilhando isso com as pessoas certas?